O Ciclo de Cidadania e Desenvolvimento 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 Portanto, falar de revolução democrática é quase falar do contrário do que se está a passar no nosso país, no sul da Europa e, infelizmente, em outras zonas do mundo. É um contexto de contra-revolução, é um contexto de antidemocracia. E, portanto, isto nos obriga a definirmos bem os termos em que queremos discutir esta questão, porque ela surge num contexto político, ideológico, económico, que, obviamente, afeta todos os cidadãos e, dado que o meu trabalho se tem prolongado por vários continentes, eu tenho aqui colegas, inclusive, de África, com quem temos trabalhado, em Angola, com colegas do Brasil e, obviamente, também com os nossos mestrandos. Portanto, a primeira precisão conceptual, que eu vou fazer várias no início desta intervenção, a primeira é que nós estamos a falar de uma revolução democrática da justiça e do direito. Porque, se não houver uma revolução democrática no direito, tampouco ela é possível na justiça. Claro, durante muito tempo, nem se falou sequer da justiça, falava-se apenas do direito. Porquê? Porque, durante o domínio de escolas positivistas, a administração da justiça tinha pouco interesse para o conteúdo político ou ideológico do direito. Os estudos de história do direito são, fundamentalmente, estudos de histórias de conteúdos normativos. Muito menos estudos se dedicam à estrutura judiciária, à própria administração da justiça. Acontece que, nas últimas décadas, no último século, talvez já, possamos dizer assim, houve realmente uma grande transformação, de que vou dar conta, e essa transformação permitiu, por um lado, que se separasse o direito da administração da justiça. Primeiro foi a crise do positivismo, em que os juízes e os magistrados, em geral, deixaram de ser porta-vozes mecânicos da lei. E, portanto, entendeu-se que estes aplicadores do direito tinham alguma autonomia de decisão e, portanto, a sua dignidade constitucional de ser órgãos de soberania lhes prometia, exatamente, que não fosse menos pesado o papel que eles tinham na própria administração da justiça e, portanto, ela também tinha um papel. E, por outro lado, a própria administração da justiça, ela própria também assumiu um protagonismo por outras razões. Para a democratização das profissões jurídicas, que fez com que ascendessem à magistraturas, magistrados de origens sociais que não eram aquelas que, tradicionalmente, forneciam o sistema judicial, não quer dizer, como vamos mostrar, que haja uma correlação direta entre a origem social do magistrado e a sua orientação política, por contrário, temos tido juízes e magistrados, em geral, que vêm de altos tratos da sociedade e que têm uma posição judiciária e um ativismo judiciário bastante progressista e também temos visto o contrário. De todo modo, é evidente que a administração da justiça se tornou ela própria, mais heterogénea e, portanto, teve toda a legitimidade de ser tratada em dependência e em autonomia em relação ao tratamento do direito. E, portanto, do direito e da justiça estão aqui exatamente neste Conselho. E o que será uma revolução democrática? O que será uma revolução democrática? Se calhar, e como vamos ver, vou-vos também traçar um pouco a história disto, estou a falar de dois termos que não falam bem um e outro. Para muitos de vós, na tradição em que fostes formados, há revolução, há democracia. Portanto, a revolução democrática é algo muito estranho e que pouco se entende. Então vamos fazer mais alguma precisão conceitual. A primeira é saber o que é que eu entendo por democracia. Democracia, para mim, é todo o processo através do qual, processo político, social, jurídico, através do qual relações de poder desigual são transformadas em posições de autoridade partilhada. Portanto, a democracia é todo o sistema da transformação do poder desigual em autoridade partilhada. Isto ocorre na família, no espaço público, na rua, na comunidade, na escola, nos escritórios, nos tribunais. É um conceito muito amplo de democracia para vos mostrar que este conceito não é um conceito, digamos, realizável em plena, é uma aspiração democrática. E, portanto, verdadeiramente eu costumo dizer que não há democracia. Há processo de democratização. E há sociedades que avançam mais e outras que avançam menos nesses processos de democratização. E, portanto, nós temos-lhe dado aqui, no entendimento, um entendimento bastante amplo. E, portanto, vamos assistir e vamos ver aqui o que seria essa revolução democrática é um processo intenso de democratização. Não há outra coisa, se não isso, como vou passar a explicar. Então, o que é que se entende por revolução democrática? Em primeiro lugar, como digo, partimos da ideia de que estes dois conceitos são contraditórios. No entanto, no século XVIII não era assim. No século XVIII europeu, realmente o que nós assistimos é que as revoluções, as revoluções burguesas, as revoluções francesas, a revolução americana, são revoluções para criar democracia. Portanto, as revoluções estão ao serviço da democracia. Não estão contra a democracia. É só depois dessas revoluções que nós vamos assistir a uma tensão cada vez maior entre revolução e democracia. E como é que essa tensão se dá? De uma maneira simples. A revolução começa a ser reclamada por aqueles que se sentem excluídos da democracia. Porque não têm direito de voto, porque não são reconhecidos como cidadãos, porque não têm direitos de cidadania, nem sequer direitos humanos, de nenhuma espécie, e, portanto, estando excluídos do processo democrático, encontram na revolução uma alternativa para as suas aspirações sociais de transformação. E aí começa uma tensão muito grande entre estes dois conceitos. Mas eles vão se aproximando em muitas formas, historicamente podemos dizer, muitas delas, muito rapidamente, que vão de outra maneira e, de alguma maneira, voltar a aproximar democracia e revolução. Por exemplo, nós vamos ter, sempre que as ditaduras eliminaram a democracia, houve revoluções para eliminar essas ditaduras e instaurar a democracia. Aqui está uma revolução ao serviço da democracia. É o caso da Revolução Portuguesa, de 1974. É uma revolução iniciada por militares, assumida depois o povo para instaurar uma democracia em Portugal. A Primavera Árabe, sobretudo na Tunísia e no Egito, muito característicamente, é também processos, são processos de crise revolucionária cujo objetivo é construir a democracia. Portanto, aqui de novo, revolução e democracia parecem a próxima. Por outro lado, mesmo aqueles países que procuraram romper com a democracia, neste caso, com a democracia ocidental, capitalista, liberal, representativa, como dizem antes, também eles reivindicaram a sua própria democracia. Os próprios países comunistas tinham o seu sistema político e era identificado como uma democracia popular. Era um outro tipo de democracia. Os movimentos de libertação, sobretudo em África, depois, durante o século XX, também se reivindicaram de outra forma da democracia, a que chamaram de uma democracia desenvolvimentista, e que era uma democracia que, por exemplo, podia ter apenas um partido único, um único partido, porque não era para eles fatal que a democracia tivesse mais que um partido. E ainda hoje em África encontramos países que se intitulam democráticos, mas onde há uma predominância extraordinária de um partido sobre todos os demais. É o caso de Angola, é o caso de Moçambique. E, portanto, há sistemas diferentes que nos permitem realmente ver como a relação à revolução à democracia é extremamente complicada. Mas ainda há uma outra complicação que eu gostaria de vos falar. É que hoje na América Latina se fala muito de revoluções democráticas, de revoluções. E, curiosamente, estas revoluções também não são hostis à democracia, pelo contrário, procuram, surgiram como processos revolucionários a partir de vitórias eleitorais. Isto é, aqui não é a revolução a criar a democracia, é a democracia a criar a revolução. Fala-se, por exemplo, na revolução bolivariana de Chávez, na Venezuela. Fala-se da revolução cidadã de Fernando de Rafael Correia no Equador. Fala-se da revolução comunitária de Evo Morales na Bolívia. Que revoluções são estas? São levadas a cabo por governos que ganharam eleições livres, justas, observadas por milhares de observadores da União Europeia, das Nações Unidas, e, portanto, também aqui esta palavra revolução e democracia aparece num contexto muito diferente. E o que é curioso e o que é importante talvez nós, neste momento, salientarmos é que em alguns contextos e, lamentavelmente, no contexto europeu que falamos, nem que estamos num momento em que esteja presente a democracia, efetivamente, como um poder, e já vamos ver porquê, nem a revolução. Quer dizer, de alguma maneira, neste momento, na Europa, faltam os dois conceitos. Eles não se aproximam, não se distinguem. Aparentemente, estamos a viver um vazio e ninguém sabe como é que este vazio vai ser preenchido e eu procurarei ao longo da palestra dar-vos algumas ideias de como estou a ver o problema. Vamos ver, portanto, quando se fala de revolução democrática do direito e da justiça, fundamentalmente, o que eu falo é de um aprofundamento intenso do direito e da justiça. Entendo isto como administração da justiça, digamos assim. Mas também falo neste sentido como contributo que um direito e uma justiça democráticas dão para a democratização da sociedade em geral. Ninguém hoje imagina que o direito e a justiça sejam democráticos por serem. São democráticos ou devem ser democratizados para que seja mais democrática a sociedade, para que seja mais democrático o Estado, para que seja mais democrática a convivência coletiva. E, claro, há muita gente que pensa, e se calhar com razão, os sociólogos sobretudo, que o direito e a justiça nunca podem ser mais democráticos que a sociedade onde estão. porque a própria sociedade eles são produtos dessa sociedade. E, portanto, não podem ir muito mais além da própria estrutura democrática, dos graus da democracia dessa sociedade. Eu tenho para mim que a história é mais complexa e os meus estudos de longos anos sobre a administração da justiça em diferentes continentes lá vão a ver que a questão é mais complexa. É porque o direito e a administração da justiça tanto são um produto dessas sociedades como são produtores dessas sociedades. Ou seja, eles podem ter uma relativa autonomia para aprofundar a democracia ou para impedir o aprofundamento da democracia. Os tribunais podem ser parte de uma solução democrática ou parte de um problema democrático. Portanto, há aqui alguma autonomia e disjunção que deve ser efetivamente analisado e é isso que me propõe. De que perspectiva é que nós vamos analisar e eu analiso o aprofundamento democrático e naturalmente muito, como eu vou dizer, é polémico e obviamente estarei aberto para o debate logo após a minha palestra. O grande problema quando nós falamos de aprofundamento democrático ou se não gostarem da palavra revolução democrática por soar muito duro o aprofundamento radical do direito e da justiça dos seus conteúdos democráticos, a primeira questão que se põe é de que perspectiva é que isso faz. A quem ela deve aproveitar e de que perspectiva é que se faz esse aproveitamento. Então nós temos que ver quem é que sofreu com o não aprofundamento da democracia. Quem é que tem estado a sofrer com democracias de baixa intensidade e que na atualidade algumas vezes são de tão baixa intensidade que mais parecem democraduras ou ditamolos. E portanto nós temos que entender que a perspectiva de quem quer o aprofundamento só podem ser grupos sociais que tenham sido vítimas de injustiças sistemáticas das três grandes formas de dominação nas nossas sociedades contemporâneas. Uma é o capitalismo em si mesmo é uma forma de dominação social. O colonialismo que ao contrário do que se pensa não terminou com as independências prossegue hoje sob outras formas como é que nós poderíamos reconhecer ou interpretar o que se está a passar no mal e neste momento se nós pensássemos que o colonialismo já tinha acabado. O colonialismo é uma realidade que se prolonga até hoje nas sociedades com muitas outras manifestações de que também vamos dar conta. E a terceira forma da dominação é o sexismo. É, portanto, a subordinação sistémica das mulheres aos homens em diferentes contextos com diferentes conteúdos com diferentes variações de países. Portanto, há grandes entre outras há três grandes formas de dominação que são as que decorrem da própria estrutura económica da sociedade que é o capitalismo o colonialismo que não é a mesma coisa de capitalismo obviamente e o sexismo e, portanto, de alguma maneira o aprofundamento democrático do que vos vou falar é o aprofundamento para tentar mostrar em que medida o direito e a justiça podem ajudar lutas anticapitalistas lutas anticolonialistas e lutas antissexistas. Este é o marco em que busco e, portanto, porque é este o marco que nos pode estabelecer o parâmetro dentro do qual a luta pelo direito e pela justiça merece ser lutada não apenas por iniciativa de intelectuais de magistrados de organizações mas pelo povo pelos grupos sociais pelas classes sociais que se sentem que não têm outra proteção senão o direito porque não têm privilégios ao seu dispor não têm impunidade ao seu dispor têm o direito e essa arma é extremamente rica preciosa para quem mais dela precisa e para quem dá-la mais precisa é que muitas vezes ela está menos disponível e esta é a antinomia do direito e da justiça do nosso campo ela está tão menos disponível para quem mais dela precisa um aprofundamento democrático em inverter obviamente esta situação e portanto nós vamos tentar mostrar como é que nesta perspectiva podemos identificar algumas ideias de uma de um aprofundamento democrático do direito e da justiça e há uma terceira antes de vos entrar na segunda parte da minha palestra que é a parte histórica e depois entramos na parte do futuro da agenda digamos assim é a terceira precisão conceitual é que quando eu falo aqui de direito o direito que eu estou a falar é o direito do Estado Moderno é o direito oficial mas quem vive fora deste pequeno e temos aqui muitos estudantes que vêm de outros contextos vêm do Brasil vêm da América Latina vêm da África vêm da Ásia vêm de outros contextos sabem que este direito é apenas um dos direitos que circulam na sociedade porque há outras formas de direito reconhecidas ou não infelizmente infelizmente hoje em muitas constituições destes países essas outras formas de direito são conhecidas o direito dos povos indígenas os direitos camponeses os direitos tradicionais os direitos das comunidades quilombolas nós temos hoje uma panóplia de concepções que nos permitem reconhecer que há outras ordens jurídicas e outros direitos que têm por vezes já a legitimidade constitucional porque é reconhecida pela Constituição a Constituição de Moçambique por isso não reconhece o plurismo jurídico a da Colômbia reconhece a do Equador reconhece a do Bolívia reconhece o Brasil de alguma maneira podemos entender que também o fazem mas de uma maneira mais tímida portanto isto significa o quê? é um conceito que os estudantes do nosso doutoramento aqui conhecem bem porque já têm estado tido aulas pensam que vão ter aulas com o nosso colega doutora Paula Menezes que é exatamente quem vai dar as aulas ou está a dar as aulas do pluralismo jurídico é o pluralismo jurídico ora eu não vou entrar no pluralismo jurídico porque aqui eu vou concentrar no direito oficial o direito eurocêntrico de origem eurocêntrica que é aquele direito ordinário do Estado a justiça maior como dizem como chamam-se dizem-nos na América Latina a justiça da sociedade maior a justiça oficial o direito oficial qual é o legado qual é o legado histórico do direito e da justiça no mundo esta pergunta é importante porque normalmente os sociólogos e os juristas dão muito pouca atenção à história as ciências sociais o direito a ciência jurídica foram criadas contra a história e aqueles que passaram pelas faculdades de direito sabem muito bem isso a gente tem um curso de história do direito e depois esquece e nunca foi um curso muito importante na maior parte das faculdades apesar de eu ter tido aqui nesta universidade grandes professores de história do direito mas é um tema entre outros e depois esquecemos e depois avançamos para o direito atual aquele que conta aquele que aí está em vigor no entanto se eu quiser formular uma agenda para o futuro com a dimensão daquela que eu vos quero propor hoje eu tenho que começar pela história e a nível histórico o direito e a justiça oficial eurocêntrico é esse que estou a falar foi historicamente em grande medida a justificação da pilhagem do saque das riquezas dos recursos dos conhecimentos dos povos europeus não há que fugir a este diagnóstico conceitos fundamentais que nós tivemos no direito internacional são conceitos absolutamente ilegais de um ponto de vista do que seria um direito natural por exemplo um conceito que foi absolutamente fundamental para o direito internacional da expansão europeia que é o conceito de terra no rio terra de ninguém um conceito fundamental terra de ninguém que estava obviamente vazia segundo este conceito no entanto esta terra era ocupada por gente muita gente que já vivia há muitos séculos e portanto este conceito é um conceito colonial arrogantemente ilegal na medida em que considera que a terra é de ninguém sabendo-se que é de gente é de ninguém para poder ser obviamente objeto de pilhagem pelos colonizadores tão simples tão simples quanto isto a gente vê isso leia o diário de Colombo e não é preciso ir mais longe claro que o cortês é mais grosseiro mas vemos exatamente que o objetivo é pilhagem e essa pilhagem foi mascarada pelo próprio direito o direito o direito nesta história não é o oposto da violência é o outro lado da violência é a violência legalizada isto incomoda reconhecer esta história nos nossos estudos nós sabemos muito bem que as nossas sociedades são tudo fora da Europa se davida em dois grandes grupos aqueles que não querem lembrar e aqueles que não podem esquecer claro que naturalmente provavelmente aqui nesta sala domiam as pessoas que não querem lembrar nós aqueles que tivermos uma posição de poder mas temos que considerar que lá fora nos países onde vemos há muita gente que não pode esquecer e o que esquece é exatamente isso e por vezes nós surpreendemos com as suas posições extremamente negativas em relação ao direito e à justiça é porque há uma memória histórica que por vezes nem sequer consciente da pilhagem a que eles forem sujeitos agora esta pilhagem aconteceu apenas no passado ela parece ser uma constante do capitalismo o capitalismo acerta muito na pilhagem a pilhagem é a extração violenta um grande autor que hoje está na moda outra vez curiosamente não estou a falar de Marx estou a falar de Karl Polari na Great Transformation uma grande transformação que escreveu um livro realmente de 1944 há muitos anos e que hoje é relido por toda a gente por esta razão é que ele diz uma coisa nunca em nenhuma sociedade se criou uma instituição uma institucionalidade suficientemente forte para inverter a distribuição da riqueza para ela passar a ir dos mais ricos para os mais pobres as instituições que se criaram nas sociedades foram sempre dos mais pobres para os mais ricos isto ele diz exatamente quando tenta justificar a necessidade de regular os mercados a razão obviamente ela é lida é que exatamente hoje estamos numa fase de mercados financeiros desregulados portanto seria bom que esta história fosse apenas a história do século XVII ou a história do século XVIII mas não é nós estamos a assistir no mundo a muitas situações em que o primado do direito rule of law como dizem os anuales saxónicos é o primado da violência é uma justificação da violência o primado do direito no Afeganistão significa acima de tudo a privatização de toda a riqueza do Afeganistão para entregar grandes empresas multinacionais americanas as leis privadas do imperador Paul Brand talvez tenham ouvido falar que foi vice-rei do Iraque se quiserem assim chamar foi administrador produzia uma legislação enorme sobre o Iraque qual é essa legislação? privatizar obviamente todas as empresas de petróleo do Iraque e concedê-las às empresas norte-americanas pilhasco legal e ilegal naturalmente para que este sofrer portanto os poderes imperiais sempre foram assim e os latino-americanos têm muitas histórias disto eu não vou entrar aqui em detalhes porque nos levaria muito longe de como o princípio do direito e o primado do direito foram impostos para destruir conquistas sociais para produzir efetivamente ilegalidade por vezes retirar do poder governantes eleitos legitimamente eleitos e portanto o primado do direito foi muitas vezes o primado da ilegalidade hoje um dos grandes debates nos Estados Unidos agora um bocadinho menos felizmente mas há dois anos muito intenso era de saber até que ponto é que a tortura era constitucional contra o país que é a mátria da democracia como a gente por vezes o considera e dos direitos humanos esta questão se transforma numa questão de constitucionalismo e se punha-se através fundamentalmente de uma técnica de tortura que é o waterboarding que é asfixiar a pessoa pôr-me bromelhar a cabeça dentro da água e ver quanto tempo ela aguenta antes de morrer afogada contavam-se os minutos para saber que até x minutos é constitucional a partir de x minutos é inconstitucional isto é o primado do direito e não é uma caricatura é realmente uma realidade de que está hoje a propor e no fundo se nós olharmos para os direitos das o direito internacional que o Fundo Monetário Internacional tem posto a tantos países Brasil México Tailândia Tanzania Indonésia ao longo do tempo e agora no sul da Europa esse primado desse direito a precedência que é esse direito porque acaba por ser um direito na medida em que se transforma em direito nacional ela inverte todas as hierarquias do direito de um país neste momento muito português se pergunta aliás a coisa está pendente se o direito constitucional português tem precedência sobre o direito das condicionalidades do Fundo Monetário Internacional e da Tói qual é que prevalece o direito constitucional ou os direitos das condicionalidades externas isto é primado do direito é se o direito constitucional prevalecer e se não prevalecer como já não prevaleceu em tantos lugares portanto esta ideia que é uma ideia forte reconheço de que o direito ao longo de séculos o direito eurocêntrico foi uma legalização de piagem violenta de povos de riquezas de recursos até os intelectos ou o próprio direito os direitos de propriedade intelectual assentam muitas vezes na pilhagem de conhecimentos tradicionais dos camponetes dos indígenas e algumas das lutas mais ferozes acerca dos direitos de propriedade intelectual assentam exatamente nessa pilhagem e na resistência como por exemplo os indianos neste momento na resistência à pilhagem que se fez dos direitos de propriedade sobre uma árvore que é a farmácia dos indianos que é a árvore Nima e que levanta questões internacionais hoje extremamente ricas devido à resistência da Índia a esta questão mas portanto tudo isto é grave mas a história é mais complexa que isto isto não é toda a história a história é mais forte do que isto para alguns com os quais eu não concordo ficamos por aqui e não saímos daqui eu acho que isso é uma simplificação da história porque se o direito fosse só pilhagem eu não compreendo então porque é que tanta classe popular tantos movimentos sociais têm a imaginação da democracia e do direito e usam o direito para promover as suas lutas recorrem ao direito recorrem aos tribunais lutam por direitos se tudo fosse pilhagem não tinha credibilidade junto a estas classes sociais portanto é que a história tem que ser mais complicada o último capítulo de um livro que publiquei em Londres e aliás está publicado esse capítulo está publicado no Brasil não em Portugal que é só está publicado na revista crítica que se chama pode o direito ser emancipatório é uma pergunta e aí trabalho com os meus alunos as condições e vamos publicar proximamente pela Cortezo em São Paulo uma série de artigos de estudantes meus doutorantes pós-doutorantes que decidiram escrever um livro intitulado pode o direito de ser emancipatório revisitado e portanto tem o meu capítulo e depois tem uma série de 11 capítulos de fundamentalmente jovens juristas e sociólogos brasileiros e também mexicanos portanto esta questão não faria sentido se a história fosse só aquela que eu acabei de citar ora para mim esta é uma das ideias mais importantes porquê? porque a história do direito e da justiça é mais complexa do que esse então vamos ver quais são algumas linhas da sua complexidade nesta história bem em primeiro lugar durante um período que não foi um período muito longo mas foi um período que hoje avaliamos na Europa de uma maneira totalmente distinta que avaliámos até há pouco é que quando houve a ameaça de um sistema alternativo ao sistema capitalista o sistema socialista da Europa de Leste o chamado período da Guerra Fria foi quando se deram as grandes conquistas das classes populares em termos de direito foi onde do saque da pilhagem se passou à proteção social é aí que surgem conceitos que hoje estão proscritos Estado de bem-estar é uma palavra que hoje não podemos usar em Portugal porque o Estado está identificado como mal-estar fala-se Estado social mas ainda há 10 anos se ver os meus textos dos anos 90 nós não falamos de Estado social falamos de Estado de providência e de Estado de bem-estar esta era a designação que estava dominando de que é que decorre este Estado este decorre de um momento em que as lutas sociais se transformaram em direitos dos trabalhadores em direitos sociais em direitos à segurança social em direitos à educação gratuita em direitos ao sistema nacional de saúde e que foram importantes na Europa sobretudo no pós-guerra e que Portugal só viria a adotar muito mais tarde em Portugal o Estado de providência começa com o 25 de abril de 1974 quase podemos dizer no momento em que estava a entrar em crise noutros países mas foi nesse momento em que o direito passou a ser para o imaginário das classes populares mais vulneráveis proteção não apenas repressão porque para a grande maioria da população o direito era a repressão era ser batido pela polícia ao ser julgado como criminoso nos tribunais ou como vagabundo ou como prostituta nunca como um autor que veio a tribunal reivindicar os seus direitos foi um grande momento é o momento que ficou politicamente conhecido como social democracia europeia modelo social europeu é esse modelo que hoje está sob um ataque enorme através deste momento contra-revolucionário e antidemocrático que vivemos no sul da Europa mas não podemos esquecer de maneira nenhuma que este foi um momento muito importante como houve outros neste momento também na América Latina em vários países da América Latina sem nenhuma alteração ao modelo capitalista global digamos assim conseguiu-se uma coisa nova que não segue o contexto da Guerra Fria saia do impulso dos movimentos sociais que levaram esses governos ao poder falo fundamentalmente de três países o Brasil o Equador e o Bolívar nestes países não se altera o modelo económico mas altera-se a distribuição da renda dos recursos naturais o que não é possível fazer em Angola o que não é possível fazer em Moçambique mas foi possível aqui exatamente sem alterar o modelo mas fazer com que a distribuição do rendimento do extrativismo fosse mais equitativa como sabem Ev Morales não nacionalizou nenhuma empresa de petróleo de modo nenhum ao contrário do que foi dito ele fez apenas a inversão dos termos da concessão em vez de ficarem 18% para o Estado Boliviano passaram a ficar 82% inverteu-se exatamente mas tudo é tão lucrativo que as empresas continuaram a operar porque se elas não continuassem a operar por exemplo os paulistas não teriam gás na cozinha porque o gás natural vem todo o lado nem sequer também em Buenos Aires portanto houve aqui uma inversão da renda da distribuição da renda através de uma grande pressão dos movimentos sociais que levaram ao poder líderes como por exemplo Lula cuja grande revolução não era uma socialdemocracia europeia era só isto dar três refeições aos brasileiros porque a grande maioria dos brasileiros não comia três vezes por dia como muitas das nossas crianças hoje em Portugal não comem três refeições por dia com isto conseguiu que a classe média que fosse naquela altura uns 38% se quiser aqueles estavam bem acima do nível da pobreza hoje são cerca de 53% uma redistribuição de arrequeta significativa não são direitos sociais universais à europeia é outra coisa porque são obviamente condicionados à riqueza e ao rendimento de cada um e têm condicionalidades levar os filhos à escola vaciná-los fazer uma série de coisas mas de todo modo é uma inversão que é de notar tanto assim que isto a certa altura ficou a ser conhecido como a sociedade democracia à lá americana à lá latino-americana uma inovação por quanto tempo é que ela pode durar bem nós não sabemos pensávamos que o modelo social europeu era irreversível está a ser invertido desmoronado portanto não sabemos o futuro mas de todo modo queríamos dizer que a história é tão complexa para bem e para mal por exemplo o movimento revolucionário o próprio movimento revolucionário socialista criaram os seus direitos o seu direito um direito completamente diferente daqueles que nós conhecemos é uma história também diferente daquela que nós estamos a habituar os movimentos de libertação nacional em África tiveram uma solução engenhosa como a própria Índia também em 1947 que foi distinguir no direito que vinha do colonizador aquele que era verdadeiramente colonial e que devia ser eliminado e aquele que fazia parte da organização da sociedade e portanto não devia ser eliminado assim se manteve grande parte do código civil e do código penal por exemplo se mantiveram em Angola em Moçambique até hoje e noutros países que sairão do colonialismo eliminaram-se algumas regras alguns artigos mas a lógica que o direito era todo ele digamos no seu conjunto colonial não foi aceito e portanto temos sistemas de ruptura e de continuidade tivemos depois coisas muito feias do direito de novo a ser usado o direito e a justiça para serem fundamentalmente uma fachada da violência e essa violência não foi uma violência contra os colonizadores foi uma violência contra as facções derrotadas nas lutas fratricidas depois da independência tribunais revolucionários por exemplo em Angola em Moçambique noutros países obviamente que tem o nome de tribunal revolucionário mas que de princípio de direito tem muito pouco e como temos tido hoje a mesma ideia da direita também complexa que é um direito que procura resolver problemas que o passado não resolveu mas que os procura resolver de uma maneira digamos soft de uma maneira não muito dura é o que nós chamamos hoje justiça transicional e que teve as suas melhores expressões e as suas piadas expressões eu diria mais limitadas nas comissões de verdade e reconciliação que é hoje um modelo de justiça transicional que se encontra em muitos países e que tem realmente grandes limitações na medida em que ela normalmente julga ou permite uma opinião sobre abusos de um determinado sistema mas não permite condenar o sistema o melhor exemplo talvez mais nortesco é o da África do Sul a comissão da verdade da África do Sul condena os abusos dos ministros das polícias da apartheid mas não condena a apartheid enquanto sistema de opressão portanto são justiças transicionais o uso portanto desta história complexa que a meu entender deve ser reconhecido e portanto é nessa base que nós nos aproximamos do tempo mais recente e vemos dois efeitos contraditórios que tornam ainda a história do direito e da justiça mais fascinante e mais e mais complexa que é este é que quase simultaneamente em diferentes partes do mundo nós vamos assistir a movimentos totalmente divergentes nesta dinâmica do direito e da administração da justiça em relação à democracia e à justiça social na Europa o fim da guerra da guerra fria é realmente o fim no fundo do modelo social europeu é a partir daí que tudo começa a desmoronar é muito lento porque é um processo político extremamente complicado por exemplo em Portugal ele nunca poderia ter lugar através de eleições normais internas de um país soberano foi necessária uma condicionalidade uma tutela externa neste caso da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional para impor aquilo que não se podia impor por eleições nenhum partido este partido nomeadamente que está no poder nunca chegaria ao poder nunca ganharia as eleições se realmente pusesse no seu programa aquilo que veio a fazer e portanto estas são as condições que levaram a União Europeia neste momento a uma retração como disse os redes sociais mas em compensação noutros continentes e nomeadamente na América Latina e na Índia também nós vamos assistir a um movimento oposto é que os ganhos democráticos de algumas gerações tinham permitido incluir no jogo democrático partidos de classes populares movimentos sociais agraídos que começaram a mobilizar-se pelo direito no momento em que a queda do Muro de Berlim lhes tinha dito também a eles e obviamente o condicionamento o fechamento de Cuba sobre si mesma lhes tinha dito que a revolução não era um paradigma naquele momento e é nessa altura que surge a grande mobilização do direito para os tribunais pela luta e o direito e a justiça passam a ser um grande campo de luta isto é muito importante de ver porque torna tudo muito mais complexo porque os clientes do sistema jurídico já não são as oligarquias já não são as classes dominantes como sempre foram agora o sistema é muito mais complexo há muito mais contradição do sistema porque não só os magistrados são eles próprios de diferentes origens sociais e de diferentes orientações sociais mas obviamente as causas a reivindicação da efetivação dos direitos é obviamente muito mais forte e então há mobilizações que vão ser de vários tipos deste tempo recente primeiro mobilizações do direito e da justiça que eu diria no meu modelo do meu trabalho anticapitalistas de vocação anticapitalista são por exemplo todas as lutas pelos direitos do trabalho no Brasil a justiça trabalhista por exemplo os direitos sociais e económicos nós pensámos durante muito tempo e uma certa esquerda marxista pensou muito tempo que os direitos eram concedidos porque o capitalismo tinha todo o interesse em que fossem concedidos tenho hoje muitas dúvidas disso ao ver o que é que o capitalismo aqui no sul da Europa e da Europa está a fazer o chamado mais similizado e aqui teria um debate porque a minha colega Lina é altamente problemática para mim o que é a ética do capitalismo o que eu vejo é que realmente nada disso foi considerado como o princípio de salvaguarda desses direitos portanto esses direitos foram conquistados num processo de luta e naturalmente quando eles foram conquistados os direitos sociais e económicos a nacionalização de alguns setores estratégicos a construção do estado de providência o estado de bem-estar são todas elas construídas numa luta pelo direito e pela justiça que é agora muito mais ampla e muito mais mais rica digamos assim e essas lutas obviamente têm essa vocação de estabelecer limites à acumulação capitalista ao lucro capitalista porque parte dos lucros têm que ir para a tributação porque as políticas sociais se financeiam por impostos e portanto é aqui que está a grande transformação do estado outras mobilizações vão ser muito importantes em vários continentes já não têm tanto a vocação anticapitalista mas a vocação anticomunial os movimentos indígenas os movimentos indígenas da América Latina que estão por detrás de tanta transformação política interessante naquele continente eles sobretudo partem de uma ética de colonialismo de luta contra o colonialismo porque para eles a independência foi a substituição das elites mas não transformou nada aliás como sabem no Brasil morreram mais indígenas depois da independência antes da independência e continuam a morrer e continuam a morrer portanto esta é uma luta mais anticolonial porque é uma luta pelo reconhecimento da diversidade cultural da diversidade dos seus territórios da proteção dos seus territórios aquilo que no Brasil se chamam reservas aquilo que na Colômbia se chamam resguardas e também as lutas dos quilombolas são lutas de cariz anticolonial as lutas antiracistas pela primeira vez depois de muitas mais de um século obviamente de independência do Brasil se reconhece que o racismo é um problema e assim instituem de várias formas ações afirmativas sistemas de cotas isto é uma luta de tipo anticolonial contra contra o racismo o racismo como crime por exemplo é um dos grandes sinais de uma luta jurídica anticolonial é transformar o racismo num crime em si mesmo e portanto estas são as lutas de mais digamos orientação anticolonial e depois há as lutas antissexistas todas as lutas pelos direitos reprodutivos das mulheres as lutas contra a violência doméstica muitas vezes impulsionada por movimentos sociais muito fortes aqui em Portugal obviamente no Brasil a lei Maria da Penha que são significativos no sentido de como se fazem transformações jurídicas a partir dos movimentos sociais que fazem pressão sobre o sistema jurídico no seu conjunto sobre os produtores das leis e depois também sobre a administração da justiça uma vez que ela própria vai arbitrar muitos destes cumpridos e obviamente a legalização do aborto em muitos países etc etc aqui surgiram obviamente muitos problemas como podem imaginar esta mobilização de classes sociais muito mais amplas pelo direito e pela justiça criou um grande problema que aliás tem sido realmente o ganha-pão da sociologia do direito era a discrepância entre os direitos nos livros e o direito na prática isto é muitos destes direitos foram concedidos mas depois não foram publicados as pessoas têm os direitos estão na constituição estão nos decretos mas continuam a ser humilhados dominados e oprimidos e há muita impunidade e como há muita impunidade os direitos não são efetivados a questão da efetivação dos direitos passou a ser uma luta extraordinária e é hoje uma das lutas matriciais do nosso tempo é essa mobilização do direito e da justiça no sentido democratizante que como digo hoje tem nos tribunais não estou a falar de outras instâncias do sistema judicial no seu sentido mais amplo incluiria a investigação criminal incluiria obviamente também as prisões aqui vemos realmente como os tribunais passam a ser também um campo de disputa não só porque a sua institucionalidade é hoje muito mais autónoma do que foi antes a institucionalidade como órgão de soberania em muitos países hoje os tribunais por exemplo as magistraturas não dependem orçamentalmente do executivo sequer tem possibilidade de apresentar o seu próprio orçamento não acontece isso aqui em Portugal ou mesmo isso acontece nesses países a institucionalidade é muito mais ampla e dados muito mais autonomia e por outro lado obviamente as próprias organizações judiciais desmagestradas em geral as organizações profissionais assumiram também uma vocação política não quer dizer que muitas não se tenham diluído no corporativismo isto é defender salários defender privilégios como muitas vezes se diz e muitas vezes foi verdade é que também muitas dessas organizações tiverem uma vocação de uma intervenção específica dão-se uma ideia específica de como é que os magistrados devem intervir na aplicação do direito opus o movimento do direito alternativo no Brasil os juízes para a democracia as três grandes organizações dos magistrados da Itália que estiveram por detrás uma delas das mãos limpas nos anos 90 daquela grande investigação criminal à classe política e económica italiana tudo isso tem a ver muito com a mobilização do direito que pressionada pela sociedade ela se mobiliza de uma forma nova através das próprias organizações e tendo condições institucionais quer dizer o facto de na Itália não haver um procurador general da República desempenhou um papel importante em muitas destas questões na Itália são detalhes da institucionalidade que podem facilitar ou não mas a verdade é esta é que isto foi um campo de luto vamos agora ver então em face deste acúmulo histórico qual é a agenda que está na nossa frente uma agenda que pode ser e vai ter obviamente muita diversidade segundo os contextos em que ocorre e ela tem duas dimensões uma é defender o que se tem quando ele é justo e outra é avançar para mais algo portanto aprofundar democraticamente revolucionar democraticamente significa aprofundar os conteúdos democráticos do direito da justiça que em alguns contextos pode ser defender direitos cívicos e políticos porque nem sequer os direitos sociais estão na agenda apesar de nós dizermos que eles são indivisíveis e que é verdade sem direitos cívicos e políticos não há direitos sociais e económicos e vice-versa mas há países de tanto controle ditatorial que já defender os direitos cívicos e políticos é um ato revolucionário por defendê-los alguém pode ir na prisão portanto nós temos que ter muita atenção aos contextos dentro dos quais as lutas pelo direito e pela administração da justiça ocorrem os contextos são muito diferentes se me centrar apenas nos países da língua portuguesa eu distingo muitas situações distingo por exemplo um país como Portugal onde fundamentalmente o que está em causa neste momento é o desmantelamento do Estado do bem-estar e as consequências que isso pode ter para a democracia portuguesa em Angola e Moçambique o contexto é totalmente distinto é o contexto da maldição da abundância como se diz isto é países que de repente são muito ricos o caso de Moçambique ainda é mais sempre em recursos naturais e que essa riqueza de recursos naturais vai sobreverter todo o direito e toda a justiça porque vão ser sociedades que eventualmente vão ser objeto de lutas muito grandes e violentas e por vezes selvagens pela apropriação da renda petrolífera ou da renda carbonífera ou do rendimento que vem no gás natural porque são riquezas países que até à altura eram bastante passíveis podem entrar em sistemas de autoritarismo muito forte pela distribuição da renda portanto há aqui fenógenos de maldição da abundância aliás Timor-Oeste pode ser um dos países que pode vir a entrar também no processo de maldição da abundância e portanto temos aqui alguns países com diferenças obviamente o Brasil neste momento está numa fase ascendente ou estacionária se quisermos isto é muitas conquistas de direitos sociais tiveram lugar nos últimos 10 anos neste momento a luta começa a ser a de consolidar estes direitos e não os perder porque começa a ser notório que lutas mais avançadas sobretudo se estiverem em conflito com a acumulação capitalista do Brasil neste momento que é dominada pelo agronegócio e é dominada pelo extrativismo dos binérios não tem futuro eu ainda há pouco tempo quando o Universidade de Brasília teve a amabilidade de me conceder o doutoramento a honoris causa em novembro passado 3 mil quilómetros e estavam os indígenas Guarani e Caiova a serem expulsos ameaçados de morte à beira de um rio porque efetivamente a sua tinha havido uma decisão de reintegração de posse aparentemente ilegal por aquilo que se veio a verificar mas que o ia expulsar das suas terras ancestrais obviamente o que estava em casa o agronegócio que é o grande neste momento um país com a grande potência industrial que tem o Brasil o seu dinamismo hoje vem daquilo que nós chamamos reprimarização da economia não é o setor industrial que está a dar dinamismo ao Brasil é o setor primário é o extrativismo é o recurso e é por isso que os grupos políticos que estão no centro destes negócios têm muito mais poder político do que aquilo que devem ter os brasileiros que estiverem aqui veem o poder da chamada bancada ruralista no congresso brasileiro que é um poder muito maior do que a que podemos imaginar que eles têm na sociedade no seu conjunto portanto diferentes contextos diferentes realidades e portanto vamos agora ver quais seriam neste momento do meu entender a partir deste diagnóstico radical do que é uma aspiração democrática no direito e na justiça a partir de uma acumulação histórica que foi dominada pela pilhagem como é que nós agora podemos imaginar uma agenda que pode ter caráter utópico mas eu defendo a utopia no momento em que a realidade social que vivemos é um pesadelo um pesadelo na vida das pessoas que não dormem que não descansam que se querem matar que se querem desistir porque não vêem nenhum futuro é isto que daqui a um pouco eu irei à televisão às sete horas da tarde de tempo que a televisão pública quer que eu me pronuncie o que é este país onde 100 mil jovens estão a emigrar neste momento alguns dos quais formados da melhor maneira feitos por nós treinados por nós com muito gasto público e que neste momento vão obviamente beneficiar outras sociedades portanto é este radicalismo este radicalismo só é é um radicalismo no sentido técnico é perguntar pelos pressupostos é questionar os pressupostos que não se devem questionar um diagnóstico isto é muito importante para os mais nobres pode ser considerado radical no sentido de vai a raízes no momento em que ousa questionar aquilo que é o pressuposto da discussão porque o pressuposto da discussão não se discute por exemplo neste momento o discurso dominado em Portugal é que o Estado Social tem que se adaptar às condicionalidades da Troika quer dizer a precedência da condicionalidade da Troika não se discute é o Estado Social que tem que se adaptar um diagnóstico radical inverte isto se o Estado Social for a prioridade dos portugueses as condicionalidades é que tem que se adaptar e há processos políticos que são possíveis para os levar a cá podemos ver isso todo o gosto que tiveres em a outra coisa como digo é pôr em causa essa subversão da hierarquia dos direitos que estamos a assistir na nossa sociedade portanto a agenda vai ter uma agenda que devido à minha experiência vai ser sensível para uns numa parte do mundo para outros mais no mundo outra parte do mundo mas vou dividir em duas partes esta última parte da minha palestra e que são estas e serei breve são os quadros normativos e as próprias administrações da justiça portanto quanto ao direito são agendas que eu estou a ver no terreno não são tão radicais não são utópicas no sentido em que elas estão já a vigorar em alguns países e podem ser uma lição para outros são aquilo que eu costumo chamar uma sociologia de imagências estão aí a surgir e que portanto podem ter essa vocação de enfrentar essas três grandes formas da dominação do nosso tempo o capitalismo o colonialismo e o sexismo a primeira é o que nós podemos chamar na agenda hoje um constitucionalismo transformador o constitucionalismo transformador eu já uma vez aqui falei disto faço hoje falo hoje numa licença relativamente diferente é a ideia de que o constitucionalismo moderno da raiz europeia tem vindo a sofrer hoje em muitas zonas do mundo uma profunda transformação que decorre do facto de grupos sociais significativos movimentos populares terem transformado a constituição de uma reivindicação política já o vimos aliás na constituição do Brasil em 88 com as imedas populares mas a própria Colômbia e mais recentemente o Equador 2008 e a Bolívia 2009 são situações em que as constituições dos países respondem aos anseios dos movimentos sociais e portanto a constituição vai ser um modelo digamos assim conformador de lutas que têm estas virtualidades de anseios que têm estas virtualidades anticapitalistas antissexistas e anticloniais obviamente que o grande problema que nós estamos a estudar estão aqui alguns dos meus estudantes num projeto grátis que estamos a estudar é como é que este constitucionalismo rapidamente se desconstitucionaliza isto é como é que hoje as leis ordinárias vão destruindo as constituições progressistas mas ela tem outra dimensão que não é esta é a reivindicação que nós estamos a assistir na Europa por exemplo nos movimentos indignados na Grécia e na Espanha menos aqui em Portugal mas é natural que surja também a reivindicação de uma assembleia constituinte ou de uma luta pela constituição que visa fundamentalmente o seguinte blindar as constituições contra as condicionalidades económicas e financeiras de Estado portanto é uma luta defensiva não é uma luta ofensiva como a constituição do Equador mas é uma luta que visa blindar as constituições para que elas não sejam vulneráveis não sejam ambíguas ou vulneráveis aos capitais internacionais e portanto possam por aí destruir portanto esta ideia do constitucionalismo transformador é a primeira ideia porque ela está a tornar muito mais rico o conceito de justiça social todos nós que estudamos esta área vemos como tem evoluído a justiça social durante muito tempo a justiça social era a justiça da igualdade eram os direitos dos trabalhadores depois passamos a ter a justiça social como justiça sexual é o reconhecimento da diferença das mulheres e da igualdade das mulheres na sua diferença depois vem a justiça racial ou histórica que é a justiça que tem a ver com os direitos coletivos dos povos indígenas ou dos afrodescendentes e assim por diante a justiça social se vai enriquecendo com outros conteúdos e são esses que estão na origem deste constitucionalismo transformador a segunda grande ideia é de que e essa é relativamente nova para muitos de vós é que no início do século XXI o capitalismo pela primeira vez toca os limites atinge os limites da capacidade de carga da natureza isto é nunca como agora nós enfrentámos uma crise ecológica de desastre ecológico há uns já ninguém nega até aqui há cinco anos havia os chamados ecológico aldenaias aqueles que diziam não há nenhuma nenhuma crise por contrário há aquecimento hoje não há ninguém que conteste o aquecimento global a divergência naturalmente entre os cientistas e entre outros é realmente saber qual é o seu ritmo e o que é que pode ser feito para eliminar esta doença mas os limites da capacidade de carga da natureza são obviamente cada vez mais nítidos e é tão mais preocupante quanto também grande surpresa por exemplo para aqueles marxistas que ficaram gelados no tempo que o capitalismo no século XXI agora é que voltou à terra e aos recursos naturais tinha-se a ideia de que a terra não ia deixar de ter qualquer importância para o capitalismo leiam o capitalismo de Marx sobre a renda fundiária a dificuldade do capitalismo entrar e porque ela vai ser o modelo obviamente do Marx é a industrialização só que nós estamos num momento em que a própria industrialização criou uma busca de metais e sobretudo metais raros que neste momento fazem obviamente também com o desenvolvimento da China uma procura extraordinária de recursos naturais a pressão sobre recursos naturais nunca foi tão forte a terra nunca foi tão forte a sua a sua busca da terra compras massivas de terra como já falei aqui a chamada grilagem de terra o neo-extrativismo de que falamos estão aí e então quais são as lutas nesta agenda? Primeiro direitos ecológicos cada vez mais essas lutas dos direitos ecológicos vão estar na agenda e vão ganhando alguns passos não é agora na Europa vejam como a Europa que tinha o movimento ecológico mais avançado do mundo de repente com a crise ninguém fala a ecologia já não existe esse problema todos da esquerda à direita falam de crescimento e de emprego nem sequer se perguntam que se for este tipo de crescimento em 2015 o aquecimento global é irreversível então tem que ser outro tipo de crescimento ecologicamente sustentável não pode ser este tem que ser outro tipo de desenvolvimento mas nada disso o grande dano que as crises fazem sobretudo à juventude europeia neste momento é que eles não podem pensar para além do dia da manhã porque não sabem se vão ter emprego porque não sabem se vão ter comida quem é que nestas condições pode estar a pensar sobre o futuro da sociedade a crise retira toda essa energia criativa e conformista sobretudo da juventude exatamente por essa razão dentro desta segunda agenda além dos direitos ecológicos a autodeterminação dos povos indígenas eu penso que hoje a concessão de territórios dos povos indígenas na América Latina nomeadamente mas também em outras partes do mundo na Índia por exemplo é fundamental neste momento como contribuição para o mundo para controlar os desequilíbrios ecológicos porque eles são os guardiões da natureza porque eles são os seus territórios é onde há a biodiversidade quer dizer que foram eles que guardaram melhor essa biodiversidade que nós precisamos outro conceito de propriedade que eu proponho aos jovens o conceito de propriedade que nós temos individual é um conceito que tem que ser profundamente revisto nas faculdades de direito nos nossos estudos nas nossas reformações vão à história do conceito de propriedade individual não é preciso ser um radical como Rousseau quando ele disse o primeiro que disse isto é meu criou o roubo no sistema social no mundo não é preciso ir para esse radicalismo é ver que houve sempre múltiplas formas de propriedade a Constituição da Bolívia fala de cinco formas de propriedade no entanto se calhar nas vossas faculdades de direito só prenderam uma a propriedade individual e a comunal e a associativa e a cooperativa e a comunitária e os baldios há outras formas que continuam aliás a existir e que não estão obviamente reconhecidas por último nesta agenda nove direitos fundamentais estão a emergir o direito à terra e o direito à água a água vai ser o grande campo de luta do século XXI todos o dizem e penso que com boas razões e portanto o direito fundamental à água é um dos direitos fundamentais terceiro domínio terceiro aspecto desta agenda ao nível dos quadros normativos é uma ideia de que os direitos só podem ser defendidos por novas formas da democracia a experiência europeia mostra como já tinha mostrado noutros contextos mundiais que a democracia representativa sobretudo hoje não tem força suficiente para garantir os direitos porque a desregulação dos capitais financeiros o predomínio do poder económico dentro da política a própria corrupção fez com que a democracia representativa perdesse força para poder defender direitos e ela hoje de uma maneira ou outra vai acedendo à ilusão dos direitos sociais precisamos pois não é de eliminar a democracia representativa todos aqueles que conhecem o meu trabalho sabem bem é combinar a democracia representativa com democracia participativa com orçamentos participativos com consultas populares com revogação de mandatos com conselhos populares com referendos é outra forma são primárias para os partidos para os candidatos aos partidos forma de democracia nova dentro e fora dos partidos só essas é que podem efetivamente garantir direitos e há nesta agenda uma luta muito importante é que daqui a pouco se continuarmos como estamos o Estado a deixar de ser protetor vai ter que ser mais repressivo está a aumentar a vigilância sobre os cidadãos e a repressão sobre os cidadãos e uma das maiores preocupações por exemplo em toda a América Latina também em África agora em Angola em Moçambique sobre tudo em Moçambique do meu conhecimento e na Índia é a criminalização do protesto social protestar fazer uma manifestação que passa a ser legal é cada vez mais difícil organizá-la é cada vez mais difícil e pode ser vigiado e pode ser criminalizado com penas extremamente duras a luta contra a criminalização do protesto social é uma outra finalmente nesta agenda dos quadros é voltarmos e aqui é um regresso e não há ninguém me venha dizer que isto é é voltar ao status quo ou etc é deslegitimar isto é permitir que nós possamos ter um momento de sanidade para poder ter esta ideia simples nunca a palavra de distribuição social isto é o Estado nunca pode ser social ou providência ou não podemos ter alguma coesão social sem que haja uma tributação progressiva é o grande princípio não há nada que inventar nem é sequer uma ideia da esquerda sabem qual era a máxima tributação dos salários dos rendimentos mais altos no tempo de Eisenhower 1950 e pouco que como sabem não eram um democrata sequer era um republicano 90% ou seja 90 cêntimos por cada dólar para os rendimentos mais elevados o que é que se passou nos 30 anos? uma coisa que passou completamente despercebida aos analistas aos juristas aos sociólogos é que com o neoliberalismo a partir do consenso de Washington o financiamento do Estado vai ser assente não na tributação mas no crédito reduzem-se os impostos o importante é reduzir os impostos começa a criar-se uma ideia de igualdade fiscal que faz com que o rico mereça afinal ter mais riqueza não deve ser mais tributado esquece aquela ideia que era fundamental para a social democracia europeia que era há ricos porque há pobres e há pobres porque há ricos não há pobres e ricos há ricos porque há pobres e pobres porque há ricos esta é a relação social e portanto é preciso evitar isso neutralizar parcialmente através da tributação ora esta passagem foi feita assim demonizar a tributação e obviamente com as obrigações políticas do Estado voltar-se para o crédito só que na tributação o Estado é soberano no crédito tem que ser como qualquer credor agora vai aos mercados internacionais endividou-se e agora temos as situações obviamente da dívida soberana que só por só por ir onde é que se pode chamar soberana obviamente soberana nada tem ora bem é preciso voltar a essa forma da tributação porque essa é a única maneira que nós temos dentro de uma ordem capitalista portanto nada do que eu estou aqui a falar tem a ver com o pós-capitalismo eu não estou a imaginar agora estou a falar de lutas com uma vocação anticapitalista não estou a dizer que estamos num outro sistema porque não o vejo na agenda política nem o vejo sequer como uma alternativa mas é evidente que sem uma alteração na tributação sem um regresso dos direitos do trabalho nós não vamos lá e finalmente e passo aqui algumas partes porque já vai já longa a revolução democrática no direito e na administração da justiça a ideia fundamental da administração da justiça agora focada na ela embora este tema volte numa outra palestra quero dedicar os últimos 5 ou 7 minutos a este tema a ideia que nós temos vindo aqui a defender os meus trabalhos no Observador Permanente da Justiça e os meus colaboradores todos e as minhas colaboradoras é sempre esta ideia o nosso próprio Programa de Doutoramento é a ideia de que nós precisamos de lutar por uma institucionalidade uma prática e uma cultura jurídicas democráticas e não corporativas nós precisamos de uma nova cultura jurídica virada para a cidadania e para a democracia e isso vai passar por muitas transformações eu vou-vos dar apenas um pequeno relento de algumas que me parecem particularmente importantes de aproximar a justiça da cidadania de aproximar a justiça da aspiração democrática primeiro comecemos pelas duas patologias da justiça se não vencemos estas duas patologias a administração da justiça nunca contribuirá para o fundamento da democracia em nenhuma sociedade a primeira patologia é ela própria ser criminosa isto é o problema da corrupção dentro do judiciário felizmente nos países em que nós trabalhamos esse problema não existe mas existem muitos outros aliás na América Latina nos anos 70 e 80 quando se discutia eu tenho dito isso várias vezes o problema da relação da justiça e o e o e a corrupção não se falava não queríamos naquela altura falar da luta da justiça contra a corrupção era a luta contra a corrupção dentro do sistema judicial se houver corrupção dentro do sistema judicial a justiça é ela própria criminosa não pode obviamente colaborar com nenhuma tarefa democrática da nossa sociedade a segunda patologia é ela ser propriamente injusta ou produtora de justiça e como é que ela pode ser produtora de justiça digamos assim e não produtora de justiça a primeira tem a ver com isto a luta pela interpretação do direito o positivismo terminou infelizmente com a hegemonia há muito tempo e portanto nós sabemos que o direito tem os quadros normativos tem um potencial mais ou menos democrático mais ou menos protetor das classes sociais mais vulneráveis mas esse potencial está lá e há interpretações do direito que usam pouco esse potencial e há outras interpretações que o levam ao máximo ora uma interpretação democrática do direito é aquela interpretação que não passa ao marco jurídico mas que leva até ao limite o potencial democrático do marco jurídico e quem me está aqui ao ver e que é magistrado sabe muito bem que a mesma interpretação da norma pode ser organizada e eu podia dar mil casos da minha experiência trabalhando com magistrados no Brasil na Colómbia em Angola em Sambique como eles podem efetivamente ser usados a interpretação para maximizar o potencial democrático e pedido da distribuição social ou de justiça ou pelo contrário minimizar a segunda grande ideia é a questão da eficiência a minha colega falou aqui da eficiência o conceito que usa de eficiência é outro conceito é um conceito diferente obviamente que tem uma dimensão que é muito importante obviamente da eficiência da justiça para os mercados económicos mas sai de nós se reduzíssemos a eficiência a isso eu fui daquelas poucas pessoas da sociedade civil não sendo de nenhum partido não tendo nenhuma posição governamental que fui falar com a Troika quando eles vieram a Portugal fui aliás criticado por isso e realmente a primeira coisa que me perguntaram foi uma reunião aliás longa com os membros da Troika quando tinham acabado de chegar a Portugal foi exatamente professor como é que nós vamos tornar a justiça mais eficiente quais eram os casos que eles me pediram cobrança de dívidas despejos mais rápidos e despejos de inclinos mais rápidos despejos do mercado de trabalho e obviamente despejos mais rápidos dos inclinos isto para eles é que era eficiência porque isto é que animava o mercado imobiliário isto é que tornava as atividades económicas previsíveis isto é que atrasia investimento e perguntei não não tem nada contra isso acho que sim o nosso trabalho tem sido um trabalho a lutar por essas questões mas está também no seu caráter da deficiência e da proteção das famílias sentenças que devem ser dadas rapidamente porque as famílias estão a depender ou uma mãe está a depender de alimentos ou uma criança está a precisar de uma proteção social isso não nos interessa isso é convosco os portugueses vejam a divisão do trabalho jurídico da Troika nós estamos interessados na eficiência para a economia vocês se quiserem cuidem do resto mas quem é do Brasil já viu isto tudo isto não é invenção nenhuma quando o FMI tinha o seu gabinete no plano alto eu lembro de uma vez ter visitado o Fernando Henrique Cardoso que apesar de sermos amigos apesar de termos posições muito distintas iam falar exatamente disso e com alguma amargura não tinha aquela autora aparentemente nenhuma alternativa segundo ele felizmente essa sala do planal está hoje ocupada por brasileiros ainda bem não acontece isto aqui em Portugal neste momento portanto a eficiência tudo depende da análise do custo-benefício para quem é que é o custo é só para as empresas ou para os trabalhadores porque é que o direito tem que estabilizar a expectativa dos investidores e não pode estabilizar a expectativa dos trabalhadores que podem ser despedidos amanhã que podem depois de descontarem para as suas reformas cortarem a reforma que podem estar a se despedir a contar que vão ter não sei quantos meses de cálculo do subsídio de desemprego e que depois esse cálculo é reduzido para metade assim no meio do jogo isto é pilhagem é a tradição da pilhagem do direito não é eficiência portanto queremos sim eficiência mas eficiência no seu sentido mais amplo e trabalhamos trabalhamos temos trabalhado muito com formas de justiça que tornam isso mesmo há experiências extraordinárias com todas as habilidades conhecemos o caso dos juizados especiais no Brasil um grande jurista um jovem jurista António Bochonec acaba de fazer o doutoramento comigo aqui em Coimbra sobre os juizados especiais não temos ilusões românticas acerca do que eles podem fazer mas é uma iniciativa interessante os julgados de paz em Portugal que ainda ontem na Assembleia foi discutida uma lei para ampliar a sua jurisdição o que nos levanta alguns problemas mas que de todo modo contribui pode contribuir para melhoria da eficiência da justiça e naturalmente todo o trabalho que nós temos ainda a realizar da organização e gestão dos tribunais os nossos tribunais são ainda hoje geridos de uma forma extremamente amabilística e é por isso que temos a Unifos a Unidade de Formação Jurídica e Judiciária porque exatamente e é extraordinário o trabalho penso eu que está a ser bem avaliado como nós estamos a criar também essa ideia de que a cultura da cidadania da democracia exige gestão exige eficiência exige que as salas da audiência não possam dizer que estão todas bloqueadas mas afinal são sempre vazias e que o trabalho se acumula numa secretaria e na outra esteja de certa temos muito trabalho a fazer aqui e há muitas coisas que têm vindo a ser feitas mas esta é uma agenda de longo curso porquê? porque temos uma cultura de serviço público que ficou realmente um pouco antilosana na rigidez do Estado o Estado moderno tem uma grande rigidez que é a simplificação e a burocratização eu penso que nós temos e em Portugal se avançou extraordinário em algumas coisas a desburocratização do Estado a loja do cidadão penso que todos hoje reconhecem que é possível desburocratizar a justiça ainda não a desburocratizamos tanto quanto é possível e obviamente porque também temos consciência que essa desburocratização tem que ser feita com garantia de direitos não pode ser feita ao atropelo dos direitos como exatamente como exatamente os senhores da Troika me aconselharam porque para eles os direitos eram os direitos obviamente dos senhorios e os direitos dos patrões não havia outros direitos a cuidar em terceiro lugar a questão do acesso esta é das questões mais fundamentais de uma revolução democrática da justiça porquê? porque eu acho que estamos numa fase de retrocesso a justiça portuguesa é cara diga-se o que disser os nossos estudos revelam que ele e agora com a crise económica obviamente assistência judiciária os critérios de assistência judiciária que quase exigem indigência para que possa beneficiar-se deles não é uma justiça como deveria ser idealmente deveria ser gratuita mas não podendo ser deveria ser barata e as organizações a reorganização que está a ter neste momento não está a cuidar aquilo que nós sempre no OPJ procuramos era gestão e organização que é o caso do mapa judiciário que de alguma maneira foi desenhada por nós mas sempre com uma componente de proximidade essa componente cortou-se e portanto a justiça está a ficar mais distante dos cidadãos e sem essa proximidade ela vai tornar a justiça mais inacessível por outro lado nunca conseguimos aquilo que os brasileiros têm e hoje outros países têm que é a defensoria pública e os advogados públicos eu sei que há muita gente no Brasil com muitas posições saí da luta entre a ordem dos advogados e a defensoria pública tenho uma doutoranda que está aqui exatamente a terminar o seu doutoramento sobre a defensoria pública em São Paulo conhecemos bem o tema mas de facto nós consideramos que houve aqui um potencial pelo menos forte de democratização do acesso como também houve em iniciativas da sociedade civil uma das coisas mais notáveis que o continente latino-americano hoje tem é a chamada advocacia popular jovens advogados bem treinados juridicamente que se põem ao lado dos movimentos sociais nas suas lutas pelos direitos e que claro têm que ter uma formação específica porque a faculdade de direito por exemplo não os treinou muito bem para lutar contra uma reintegração de paz eles têm que ter cursos especiais para poderem ser advogados ao lado dos movimentos sociais que sejam não só necessariamente apenas o movimento do sem terra ou o movimento de indismo o movimento de economia solidária o movimento das cooperativas neste momento que exige proteção jurídica portanto a advocacia popular é uma energia dos juristas dos jovens juristas de faculdades de direito que têm hoje inovações extraordinárias a faculdade de direito da universidade federal de minas gerais tem uma iniciativa extraordinária de uma grande amiga da professora Miracê chamada de esposos de cidadania os jovens no último ano vão para as favelas as vilas para a volta de belo horizonte fazer clínica jurídica envolver-se nos casos trazer os casos à justiça apoiá-los na sua resolução de jeito que de outra maneira nunca teria acesso ao direito também fazem outra coisa que é fundamental que é o treino jurídico dos líderes populares por exemplo dos presidentes de organizações de moradores por exemplo os conselheiros dos conselhos de saúde no Brasil com quem eu tenho trabalhado tanto ou os do orçamento participativo ou seja este treino jurídico quase paralegal que são os paralegais que estão a formar-se cria o que? cria realmente uma forma muito mais ampla de credibilidade do direito para a gente que esteve sempre excluída pensa que na perspetiva que vos estou a dar tudo isto parece muito simples mas é extremamente difícil para quem sempre viu no direito nos tribunais algo repressivo algo distante algo hostil leva gerações a mudar exatamente isso e algumas iniciativas estão a ser feitas e eu neste livro ressalto todas elas uma outra que me tem apaixonado e aqui agora estou com o presidente do tribunal regional do Rio de Janeiro exatamente para acompanhar a justiça internairante que é uma iniciativa muito interessante de levar os magistrados às comunidades por exemplo a justiça internairante que se faz neste momento no complexo do Alemão é uma das coisas mais interessantes que eu tenho visto muito brasileiro nem sabe disso nem liga a isso no entanto é ver as pessoas a irem ao camião onde estão os magistrados onde estão os tribunais onde estão os casos e como é que se resolve tanto caso ali ou seja há aqui uma outra concepção do acesso as pessoas não vão à justiça a justiça vai às pessoas há uma mudança de paradigma eu imagino que na Europa será muito mais difícil fazer isto do que na América Latina apenas porquê? porque a sociedade civil não está tão bem organizada para fazer pressão porque se ela fizesse a pressão isto também ocorria e finalmente e esta é a minha última nota é a formação de magistrados eu penso que esta é uma área fundamental da refundação democrática do direito e da justiça e essa é uma tarefa imensa que vai passar por uma reforma fundamental do currículo das faculdades de direito e das escolas de magistratura nós estamos muito envolvidos nessa luta temos propostas muito fortes se têm sido apresentadas se forem à nossa página do Observatório Permanente da Justiça veem o que nós estamos a fazer há aqui colegas de outros países nomeadamente de Angola está aqui meu querido amigo Raul Araújo que estamos a tentar evitar com que alguns erros que o Centro Estúdio Judiciário veio a assumir ao longo dos anos nós que acompanhamos a experiência desde o início não sejam repetidos no Brasil nas escolas de magistratura hoje não sejam naquelas que estão a ser criadas noutros espaços de língua oficial portuguesa isto é o direito é um fenómeno social a formação de juristas é uma formação de magistrados tem que estar atenta à realidade social porque a realidade social não é o que está nos autos se a gente exprimir deita cem se a gente exprimir há lágrimas se a gente exprimir há gente real e que convida e o magistrado não é obviamente um padre tem que ser um caritativo mas tem que ter sensibilidade social e é isso é que pode realmente transformar a sua atividade através dessa outra formação pensamos que aqui uma formação uma cultura jurídica para os direitos humanos e direitos de cidadania quem é aquele de vós que foi treinado ainda hoje talvez os os mais novos sim mas os mais velhos que estão aqui foi treinado numa faculdade de direito eu por exemplo alguma vez ouvi falar de direitos de cidadania ou direitos humanos só nos curtos de formação avançada quer dizer depois da gente já estar totalmente com o rolo compressor daquilo que era à altura o positivismo jurídico é que vamos falar de direitos de cidadania e direitos humanos isto tem que estar no começo e tem que estar no fim portanto o que eu acabei de traçar obviamente pode ser considerado o tópico são emergências que eu vejo que estão a realizar-se mas que eu não tenho nenhum problema com ser artópico se a realidade é um pesadelo não basta acordar é preciso caminhar estabelecer um horizonte que defina o nosso inconformismo o que eu vos hoje tracei é um horizonte que defina para mim e que espero para alguns de vós a bandida do nosso inconformismo e depois há que caminhar sabendo que eventualmente nunca atingiremos esse horizonte como é próprio mas a revolta no caminho é o caminho da revolta muito obrigado obrigado Obrigada.